Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento a si e aos membros do Governo. Antes de mais, uma nota prévia. Nós assistimos aqui a isto entre o Partido Socialista e o PSD, mas sabemos a história. A história é que o Partido Socialista vai viabilizar este orçamento do PSD e os dois são responsáveis por este orçamento. Essa é a verdade, independentemente do que digam e por isto esse orçamento é tão na continuidade do que o Partido Socialista tem feito nos últimos anos. São orçamentos, de facto, muito parecidos. O Sr. Ministro disse que, na verdade, não há aqui nenhum aumento de impostos. Já lá vamos aos impostos, mas eu queria lhe perguntar se isto é verdade. O fim da isenção dos biocombustíveis? Pergunta 1. O fim da vigência do mecanismo de gás óleo profissional? Pergunta 2. E o descongelamento de uma taxa de carbono, que vai aumentar a receita do Estado, em 525 milhões de euros. Eu queria lhe perguntar se isto é verdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado André Ventura fala de três medidas que o Governo tomou muito antes de apresentar o Orçamento de Estado. O fim da isenção de biocombustíveis foi decidido ainda antes do verão e deu entrada neste Parlamento, creio que também ainda antes do verão. Penso que o Parlamento ainda não agendou essa discussão e votação na Generalidade, mas agora é uma competência do Parlamento. O reembolso dos combustíveis do gás óleo profissional foi uma medida transitória e que nós, em junho, dissemos que terminaria no final do ano. E a atualização da taxa de carbono é uma medida que decorre da lei. Ela estava congelada, que os preços do petróleo em 2022 subiram significativamente. Creio que chegaram a 120, 130 dólares. Estão hoje à volta de 70 ou 80. E, portanto, o descongelamento da taxa de carbono ocorreu no final de agosto e no início de setembro, cumprindo a lei, cumprindo aquilo que são as recomendações da Comissão Europeia. E, portanto, muito antes de apresentarmos um orçamento. Naturalmente, são medidas que têm efeito orçamental em 2024 e em 2025, mas que não decorrem da lei de orçamento de Estado, decorrem de decisões anteriores que o Governo tomou, sendo que, no caso dos biocombustíveis, naturalmente, depois o Parlamento terá, ou não, que aprovar essa proposta de lei do Governo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Novamente, a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, mas assim fica fácil fazer um orçamento em que anunciamos descidas de impostos. Se os cobrarmos antes do orçamento entrar em vigor, é fácil. Quer dizer, a verdade é que só o descongelamento da taxa de carbono paga mais do que o IRS jovem que aqui anunciaram. Ou seja, se a estratégia do Governo for esta, eu, quando chegar o orçamento, vou reduzir uma série de impostos, mas antes de chegar o orçamento vou aumentá-los ou descongelá-los. Quer dizer, então, é a mesma coisa, porque quando chegar ao fim do dia as pessoas vão sentir, no bolso, a mesma coisa. O ISP, Sr. Ministro, o ISP, a previsão do Governo, do Governo do ISP, é de aumento de 22%. O ISP é de aumento de 22%. 753 milhões de euros. 753 é a previsão do Governo. Bom, eu compreendo, Sr. Ministro, há uma coisa que é, de facto, escandalosa. É o PS a falar nisto. Quer dizer, isso, de facto, brado aos céus, quando nós tivemos aqui o antigo Primeiro-Ministro, dizer que concordava com isto, depois de ser confrontado pelas bancadas da direita. Agora, qual é a garantia que temos, da sua parte e do Governo? A taxa de carbono não deriva de nenhuma lei europeia, nenhuma norma europeia. Não é por Bruxelas que nós temos que descongelar a taxa de carbono. Vamos lá ver se nos entendemos. Também a lei não obriga a que a taxa de carbono seja descongelada. Foi uma decisão do Governo. Pode dizer que o preço do crudo estava diferente, que está mais baixo, etc. Mas não é obrigatório. Portanto, que garantia nos dá que isto não vai continuar a acontecer? Ou seja, por outras palavras, que as pessoas não vão sentir o petróleo mais barato, mas quando chegam à bomba de gasolina, não sentem nada mais barato. E quando chegarem ao fim do dia, vão ver o Governo a dizer que deixa o IRC, que deixa o IRC jovem, mas vai buscar o dinheiro, numa série de outros impostos indiretos. Tenham aumentado antes ou depois do orçamento. Oh, Sr. Ministro, para quem vai às compras, para quem vai... É exatamente a mesma coisa. E portanto, que garantia nos dá que não vamos continuar a ter nos combustíveis esta trajetória. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, por favor. Sr. Deputado, eu sugeria que olhasse para o relatório do Orçamento de Estado e constatasse o seguinte. Primeiro, a receita fiscal cai 0,3 pontos percentuais do PIB. O que significa que mesmo as medidas que referiu não agravam a tributação dos impostos indiretos e nós temos uma redução muito significativa em percentagem do PIB e nós temos uma redução muito significativa do IRS. Volto a frisar, o IRS reduz-se em contabilidade pública mais de mil milhões em 25 face à estimativa de 24. Por outro lado, o Sr. Deputado diz que a receita de ISP vai crescer 22% no próximo ano. Eu salientaria duas coisas. A primeira é que esses 22% já incluem a taxa de carbono. Portanto, uma parte significativa desse aumento resulta do descongelamento da taxa de carbono e até setembro a receita de ISP, sem qualquer aumento porque a taxa de carbono só entrou em vigor em setembro, até setembro o Sr. Deputado sabe quanto é que estava a subir a receita de ISP, estava a subir 12%. Ou seja, está a haver muito mais consumo de combustíveis e, portanto, isso faz com que a receita de ISP suba e até setembro estava a subir sensivelmente 12% ainda antes da aplicação da taxa de carbono. E, portanto, a soma destes dois efeitos, o efeito do descongelamento da taxa de carbono e o efeito do aumento do consumo que se está a verificar este ano e que nós prevemos que continua a aumentar no próximo ano, leva a esse aumento significativo da receita. Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente, uso a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça o favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a verdade é que ele não aumenta em percentagem do PIB, a receita fiscal vai aumentar 3,7%, 3,7% para um valor histórico acima dos 63 mil milhões de euros. Esta é a verdade. A receita aumenta para um valor histórico, a receita fiscal. E é importante dizer isto também. Eu vou-lhe só dar um exemplo. O Sr. Ministro diz que os portugueses estão a consumir mais. Bom, mas essa é toda a lógica que nós quisermos evitar do PS. Não é para consumirem mais que são mais taxados. Não é para consumirem mais que têm que pagar mais. Devia ser o contrário para potenciar, nomeadamente, a economia, nomeadamente num país que não há transportes públicos, num país em que as empresas têm custos de operacionalidade muito elevados. Devíamos ter, era menos taxação sobre isso. E não a mesma. Mas eu vou-lhe dar dois exemplos. O Governo espera que os portugueses venham a consumir mais tabaco e mais bebidas alcoólicas. É um bom exemplo este. Mais 4% e mais 4,7%. Até aí querem ir buscar mais dinheiro. Quer dizer, ao tabaco e ao álcool. Porque prevêm que os portugueses vão consumir mais também. Não sei se tem algum dado sobre isso específico. Mas era interessante saber porquê é que prevêm mais multas de estrada, mais multas no Código da Estrada. Sr. Ministro, são mais de 100 milhões de euros que prevêm cobrar em multas de Código da Estrada. Até o que é dizer? Foi isto que andaram a combater do Partido Socialista durante estes anos todos? É andar a sacar a malta que anda na estrada a conduzir? Quer dizer, é os que vão comprar tabaco à máquina? É os que vão comprar álcool à loja? É esta a lógica do Governo? Deixa cá ver onde é que eles consomem mais que é para lhes ir buscar mais e lhes dar mais? E portanto, Sr. Ministro, eu penso que isto são dados do Governo. Mais 100 milhões em multas da estrada, em fraude ao Código da Estrada, mais 4% sobre tabaco e mais 4,7% de receita e 4,7% sobre as bebidas alcoólicas. Isto não é próprio mais de um Governo socialista do que de um Governo social-democrático. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, por favor. Muito obrigado. Sr. Deputado, a receita fiscal cresce 3,7. Sr. Deputado, sabe quanto é que cresce o PIB nominal? 4,7. É por isso que em percentagem do PIB a receita fiscal cai. Portanto, o Sr. Deputado tem que olhar para o numerador e para o dominador. Se o numerador cresce menos que o dominador, o rácio cai. E se temos mais consumo, mesmo mantendo as taxas, e reparo, volto a dizer, nós nem sequer, se o Sr. Deputado for ver os orçamentos dos últimos 25, 30 anos, a esmagadora maioria deles, pelo menos aumentava os impostos especiais sobre consumo, esses que referiu, tabaco, bebidas alcoólicas, o ISV, o IUC, o ISP, aumentavam pelo menos a inflação. Nós nem isso fizemos. Nós não alterámos os artigos do Código dos Impostos Especiais sobre Consumo relativamente à tributação desses impostos. Portanto, Sr. Deputado, sabe quanto é que em setembro estava a aumentar a receita do IABA, das bebidas alcoólicas? Sr. Deputado, provavelmente não sabe. 6,9. O imposto sobre o tabaco em setembro, a receita estava a crescer 4,5. Sr. Deputado, se há mais consumo, Sr. Deputado, eu vou tentar explicar isto desta maneira. Se eu antes consumia 100 e a taxa era 20%, a receita dá 20. Se eu agora consumo 120 e a taxa continua a ser 20%, a receita dá 24. Eu, quanto a isso, não posso fazer nada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no uso da palavra, ainda dispõe de 2 minutos e 47 segundos, Sr. Deputado. Sr. Ministro, eu não acho muita graça aos portugueses estarem a pagar os impostos e o Sr. Ministro a rir-se, nem as suas bancadas a rirem-se. Não acho que tenha piada. Quem está em casa não deve achar graça também. Quem está em casa não deve achar graça. Agora, explique-me lá, como é que vão aumentar as multas da estrada em 100 milhões. Como é que vamos fazer isso? Explique-nos lá como é que prevê aumentar a cobrança de multas na estrada. Explique-nos lá. Também prevê que os portugueses vão cometer mais infrações no próximo ano? É, se calhar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça a resposta. Sr. Deputado. Srs. Deputados, o Sr. Deputado André Ventura colocou uma questão ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro, como naturalmente, está tentando apostar a resposta. A previsão do Chega deixar. Está, Sr. Ministro. Sr. Deputado, os portugueses vão, no próximo ano, pagar menos impostos do que em 24. São menos 0,3% do PIB e são menos 1.000 milhões no IRS. o consumo aumenta, mantendo exatamente as mesmas taxas, o valor aumenta. A previsão das multas resulta de uma previsão, nós não sabemos quanto é que vamos cobrar, a circulação automóvel continua a crescer, aliás, a circulação nas autostradas continua a superar recordes, é verdade e, portanto, é uma mera estimativa. Muito obrigado, Sr. Ministro. No uso da palavra ainda, Sr. Deputado André Ventura. É impressionante o Governo estimar cobrar, eu gostaria que o senhor soubesse isto em casa, o Governo estima cobrar mais 100 milhões de euros em multas de estrada. 100 milhões. Essa é a verdade. Riam-se ou não se riam, essa é a verdade. Por isso, Sr. Ministro, a verdade é que este Governo é tão de taxas e taxinhas como foi o Governo do Partido Socialista. É exatamente a mesma coisa sobre bens de consumo, fazendo recair, mais uma vez, sobre quem consome a distribuição de riqueza dos outros todos. Mas eu queria-lhe falar de IRC. O Governo tinha anunciado uma descida de IRC de 2 pontos percentuais para as empresas. O Sr. Ministro sabe que temos a segunda taxa estatutária mais elevada da OCDE. Ela só é ultrapassada pela Colômbia. O Governo fez uma negociação qualquer com o Partido Socialista, esqueceu as empresas, já não é importante baixar o IRC. E, portanto, eu queria-lhe perguntar, Sr. Ministro, o Chega vai apresentar uma proposta de descida do IRC em 2%, em 2%, e eu queria-lhe perguntar se o Governo vai assumir essa proposta ou se vai manter os 1% de descida, que não significa absolutamente quase nada para as empresas. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças para responder. Sr. Ministro, por favor. Sr. Deputado, a nossa proposta na Lei do Orçamento de Estado é clara. Nós, para 2025, propomos uma redução de um ponto percentual na taxa de IRC. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Ventura, ainda presumo que faça isso. Sr. Ministro dos Netos, reconheço que não foi isso que propôs no programa eleitoral e não foi isso que disse aos portugueses na altura da tomada de posse do Governo? O Sr. Deputado André Ventura dirigiu uma questão ao Sr. Ministro? O Sr. Ministro, vá se for. O Sr. Deputado, quando nós conseguirmos descobrir que programa eleitoral é que o Bochega defende, talvez possamos falar sobre programas eleitorais. Aliás, eu recordo, eu recordo, eu recordo, eu recordo que o o programa económico do PSD foi apresentado a meio de janeiro, com um cenário macroeconómico e orçamental, e recordo-me do Sr. Deputado, dizer que o Chega também apresentaria o seu cenário macroeconómico e orçamental. Eu nunca ouvi, mas, Sr. Deputado, mas porque nunca foi apresentado publicamente, e, portanto, ainda estamos a aguardar saber qual é o programa e qual é o cenário do Chega. Nós temos um compromisso para os próximos 4 anos, de redução de IRS e de redução de IRC, procuraremos encontrar as soluções políticas neste Parlamento para atingir esses objetivos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro ainda dispõe menos de um minuto, o Chega, o minuto e 13. Sr. Deputado, eu fiz-lhe uma questão que eu gostava de ter respondida. Se houver uma proposta, como haverá, de descida de 2% para este ano, como é que votará a bancada do PSD? Muito obrigado. Srs. Deputados, antes de dar a palavra ao Sr. Ministro para responder à questão que foi colocada ao Sr. Deputado André Ventura, permita-me só recordar algo que é de conhecimento das Sras. e Srs. Deputados. Nós estamos em reunião da Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública, no caso, para apreciação da proposta de Lei de Orçamento do Estado na Generalidade. A utilização desta sala evoca debates parlamentares e toda a sua dialética, mas quero recordar que a única razão pela qual estamos nesta sala é porque, manifestamente, nenhuma outra sala nesta Assembleia poderia comportar mais do que uma comissão e nós, desejavelmente, queremos a participação de todos os Srs. Deputados, mas os Srs. Deputados também têm que ajudar criando condições para que possamos proceder ao escrutínio que é desejável neste ano. Sr. Ministro, Sr. Deputado André Ventura colocou-lhe uma questão. Faça favor. Muito obrigado. Sr. Deputado, eu já não sou líder parlamentar da bancada do PSD. Aliás, o PSD tem agora um líder parlamentar que é muito melhor do que aquilo que eu consegui desempenhar na anterior legislatura. eu não voto. Eu, neste momento, não voto neste Parlamento. Se alguma vez voltar a exercer funções de deputado, votarei, aí responderei pelo meu voto. Agora, não posso responder por um voto que não é meu. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda não uso a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Penso que ficou claro que o Governo e a bancada do PSD votaram contra a descida do IRC para 2% e acho que é importante que isso fique claro por causa de um acordo com o Partido Socialista. Por causa de um acordo com o Partido Socialista. Sr. Ministro, gostaria de fazer duas questões ainda para terminar. Uma tem a ver com a projeção de crescimento. A projeção de crescimento do orçamento é de 2,1%. O plano que era apresentado pela AD era de 3,4% até 2028. A previsão de crescimento que a AD fez na altura da campanha eleitoral. Porém, os documentos todos, nomeadamente o plano orçamental estrutural a médio prazo que o Governo entregou, fala de um crescimento inferior a 2%, mesmo em 2027 e 2028. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar era se desistiram da meta do crescimento acima dos 3% que tinham previsto ou se não. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro a responder tem 26 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sexta-feira, neste plenário e mesmo hoje na minha apresentação, creio que expliquei que do ponto de vista metodológico a Comissão Europeia não considera para 26 e anos seguintes qualquer investimento, qualquer reforma, qualquer medida para além das de natureza fiscal. E, portanto, aquele crescimento é o crescimento potencial da economia portuguesa se o Governo não estivesse a fazer nada nem fizesse nada nos próximos anos. Nós temos a ambição com as medidas e com as reformas estruturais que temos em curso e planeadas para os próximos anos colocar o PIB potencial a crescer a um valor bastante superior e a economia a crescer mais próximo dos 3% ao ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já não dispõe de tempo. O Grupo Parlamentar chega ainda a 12 segundos. Faço a fazer, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas duas questões ficarão para o Sr. Ministro se entender e responder. A primeira tem a ver com a taxa do PRR de execução. Todo este percurso do Governo, a taxa de execução aumentou apenas 1%, 1%, de 23% para 24%. Só para que as pessoas saibam, a execução do programa do PT 2030 está em 0,6%. 0,6%. É vergonhoso uma taxa de execução tão baixa. E finalmente, Sr. Presidente, se me permitir só, falar do fim do visto prévio do Tribunal de Contas. As pessoas acabaram com o fim do visto prévio do Tribunal de Contas. O próprio Tribunal de Contas no parecer que dá diz que não era isso que estava a atrasar as adjudicações. A Transparência Internacional já veio pôr em causa essa decisão também e o que nós temos hoje verdadeiramente é a tentativa do Governo de ter uma série de adjudicações sem o controle da legalidade do Tribunal. Isso é um mau final de democracia e de controle. Muito obrigado, Sr. Deputado.